Hello, hello, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, rapaziada, bora jogar aquele querido Dead by the Light, que eu estou com uma saudade. E vou começar jogando com a nossa querida Jill Valentine, né, que vocês sabem que é um personagem que eu amo, Paco. E vou estar utilizando as seguintes perks, rapaziada. Esperança, que eu estou utilizando muito, inclusive. Resiliência, Arrancada Explosiva e Ressurgimento, tá? Ressurgimento, pra mim, é padrão, tá? Eu gosto disso aí com a metade da vida, já me curo ali, uso o Boom Totten. Eu gosto pra caralho dessa perk, tá? Tirei o gatinho, tô tentando aprender a jogar sem aquele gato. É meio complicado contra os Killers Stealths, porém, eu tenho que aprender, prestar um pouco mais de atenção, pra ter mais esses slots livres aqui. Vou procurar a partida, mas antes quero convidar vocês a seguir lá na roxinha, link na descrição. Faço live lá toda terça, quinta e final de semana, a partir das 9 horas. Cola lá que tá do caralho, tá? Link na descrição. Então, bora, meus queridos! E começou a partida, meus queridos. Cara, eu espero do fundo do meu coração que não caia a Legion, tá? Tô cansado já desse caralho, mano. Pelo amor de Deus, cara, quem joga de Legion tem que morrer. Tô zoando, tá, rapaziada? Deixa eu só me concentrar um pouquinho aqui. Eu espero que não trave, tá? Meu PC tá travando ultimamente bastante jogando Dead by the Light. Eu estou começando a ficar, sinceramente, um pouco puto em relação a isso. Deixa eu só ver se não é um Killer Stealth, né? Porque se não apareceu aqui, já era, tá ligado? O Maierzinho já chega assim, cantando os irmãos fudeu. Beleza, presta atenção na skill check. Tá, é um Legion. Pelo menos eu acho, né? O carinha ficou amarelo ali. Ah, mano, por que tem que ser Legion, velho? Por quê? Não, mano. Legion, não. Porra, é foda, cara. É foda. Tá, pelo menos ele tá ali com o carinha. Acho que não é Legion, não. Senão já estaria aqui. Porém, o carinha tá amarelo ali. Eu não sei o que seria. Cara, eu queria muito jogar contra um Fred. Eu nunca joguei contra um Fred. Cara, eu vou gastar arrancado explosivo e foda-se, tá ligado? Deixa eu tentar ver quem que é. Tá, o cara já caiu. Tá, não é o Legion, porque senão ele estaria batendo em geral. Porque o esquema do Legion é esse. Eu vou tentar forçar aquele gerador ali da casinha. Porque ele é do meio, pra gente não tomar aquele trigem dos irmãos, né? Deixa eu ver se tá gravando bonitinho aqui. Deixa eu só ver quem que é. Eu não sei se eu faço save. Tá, calma aí que ele tá vindo. Deixa eu ver quem que é. Eu não sei que som é esse. Pode ser Deathslinger, hein? É Deathslinger. É Deathslinger. É o Deathslinger dos irmãos, véi. Calma, caralho. Não, 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 não. Porra, véi. O que que eu fiz? Eu tô exposto, véi. Como assim eu tô exposto? Ah, mano. Aí é foda. Aí é foda. Como que eu tô exposto nesse cara? Mano, eu não entendo essa mecânica de exposto. Do nada eu tô exposto nesse caralho. E foda-se, né? Porra, aí é foda. Do nada, do nada. Ah, mano. Aí é foda, véi. Porra, o cara me pegou bem no tirinho ali certinho, véi. Na quiminha o cara conseguiu me acertar. Eu não troquei essa porra desse Bora Bill ainda, véi. É foda. O pior é que eu tô exposto. Se eu não me engano, acho que só eu fico exposto, né? Né? Tipo um Myers que fica exposto com todo mundo. Desculpa, eu sou meio noob ainda no jogo, tá? Eu ainda não entendo muito bem essas perks. Ai, véi. O pior é que eu acho que ele tá aqui perto. Porra, véi. Eu não queria já ter morrido. Dá pra me curar aqui rapidão? Pior é que ele vai vir aqui igual um monstro. Tá, eu tô ouvindo barulho de gerador aqui perto. Se pá, acho que é bom começar. Vou seguir esse tiozinho aqui. Tá, vamos trabalhar nesse gerador dos irmãos. Ficar atento que Deathslinger é meio perigoso, tá? É um killer que... Ai, véi. Eu odeio porque eu não sei lupar ele. Porque ele atira através dos bagulho. O Steve já caiu de novo. Ai, vai ser foda, mano. Vai ser foda. O pior é que eu queria entender essa mecânica de eu ficar exposto assim, do nada. Eu não sei se é o killer que observa eu. Ou o que ele faz. Porém, eu queria aprender mais ou menos essa ideia dessa mecânica. Tenho que começar a estudar mais as perks. Eu acho que o interessante, na verdade, no fim das contas é eu começar a jogar mais de killer, né? Porque aí eu começo a aprender um pouco sobre eles. O que eles fazem. Jogar com o gatinho contra os Deathslingers seria muito bom, né? Deixa eu só tentar manter a calma aqui. Eu vou já tentar realizar aquele save dos irmãos. Se eu vou conseguir, aí já é outros 500. Porém, eu vou tentar. Deixa eu ver onde tá esse Deathslinger. Passou pra lá. Vou tentar realizar o save, então. Deixa eu ir por trás das árvores aqui. Eu acho que essa aí é a ideia, mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo salvar ele rapidão. Olha, chega, 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 chega. Chega, 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 o cara tá no osso. Tá pronto. Stevezinho dos irmãos tá salvo. Vou aproveitar e curar ele aqui rapidão. Vambora. Só no naipe, véi. Só no naipezinho dos irmãos. Cara, ninguém tem boom totem? Já podia botar um boom totem ali dos irmãos. Ai, cara, errei. Eu tô com essa mania de querer acertar o trequinho ali principal. Eu sei que é bom pra ficar treinando, porém... Eu sou muito ruim nessa questão, né? Já é foda ter que acertar aquelas skill check meio bizarras que os caras usam pra chutar gerador e fica só um pontinho pequeno. Tá, vamos trabalhar nesse gerador aqui. O importante, na verdade, era fazer o do meio, né? Eu tô com medo de tomar trigem, que ultimamente nas partidas eu ando tomando muito, mas muito trigem. Tipo pra caralho. Outro killerzinho que eu tô pegando bastante é a draga, véi. E a draga... Mano, eu não consigo lidar com aquele teleporte dela. Aquele teleporte é tenso demais, véi. Ela teleporta do nada no meio do loop e fodeu. Eu aprendi que agora, meu amigo ensinou, que se eu passar dentro do portal que ela colocou, ele desaparece. Pode ser uma ideia interessante eu tentar, depois eu quero dar umas treinadinhas em relação a isso. Tá, deixa eu só terminar esse gerador aqui o mais rápido possível. O estilo, ele vai ter que jogar um pouquinho safe, né, meu querido? Porque próxima vez pro gancho aí, já era, tá? Beleza, já foi a primeira vez. Já foi, então. Mais um gerador garantido. Agora, o que eu quero tentar fazer é ir lá fazer o save. Porque ele deve estar com outro cara. Vou tentar ir pelo cantinho do mapa aqui. Opa, mais um gerador dos irmãos feito. Eu não sei se ele veio. Tem mais um gerador aqui. Tem um do meio pra fazer. Opa. Peraí que ele me viu. Ou não. Não sei se ele me viu. Não sei se ele quer garantir aqui, ó. Ah, opa. Vou tentar ver se eu chego num loop. Não, 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 não. Porra, isso é foda, mano. Eu vou tentar levar ele pra longe. Calma aí. Vou tentar levar ele pra mais longe possível. Correr olhando pra trás. Aí, prendi na árvore. Calma. Pior que eu tenho que me curar que ele tá com aquele bagulho. Aquele perk de deixar sangrando. Tem que me tratar, na verdade. Porra, é foda esses bagulhos, mano. É foda ter que lidar com isso. Tá, a Fing passou correndo ali. Ele derrubou mais um. O Steve tá jogando safe. Pior é que ele dá dano, né? Ele nem chegou a tocar em mim e deu dano. Não tem um bom totem, né? Esse que é o problema. O meu é que quando eu tô mudando, a resiliência ativa. Então, eu fico um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver onde ele tá. Ah, tem esse gerador do meio. Tem aquele lá do canto. Trigênio a gente não tomou. Acho que eu vou no do meio aqui, que tem alguém fazendo. Pior que ele vai vir pra cá. Ele vai vir igual um monstro pra cá. Tá, deixa eu curar a Fing Min aqui rapidão. O bom é que com resiliência, fio. O bagulho vai louco. Acho que é importante a gente ficar curadinho aqui. Aproveitar e fazer esse gerador aí no grau. O problema é que ali a gente fica muito exposto a ele, né? Pode ser que ele puxa a gente ali de cima e fuder o rolê inteiro, né? O problema é que o Steve, não. O Steve ainda tá de boa. O Jake saiu do gancho. Arrancado explosivo já tá ali nos irmãos. Tem um outro gerador ali no canto. Mas vamos tentar forçar esse aqui do meio. E como ela já começou... Só tomar cuidado com os tiros, né? Eu acho que ele tá lupando alguém. Onde ele tá mais um. Cara, o gatinho ia ser muito bom nessa parte. Ia ser tipo do caralho, velho. O pior é que eu começo a ficar tenso pra caralho. Suando pra porra. Porque o notebook é quente pra caralho. Tá, acho que eu vi ele, hein? Não, vamos, minha querida. Vamos. Vamos meter esse gerador nele e já era. Cara, eu tô sentindo que esse cara tem no edge, velho. Os Deathslinger que eu pego, o cara sempre tem no edge. Porque os caras conseguem atirar de longe. Aí eles botam pra fuder, tá ligado? Tá, esse gerador aqui, acho que ele toma, hein? Não é que certeza, cara. Ele vai ter no edge. Quer pagar quanto, rapaziada? Ele vai ter no edge. Tá, eu vou tentar abrir aquela porta ali primeiro. E aí acho que dá pra dar aquele grau dos irmãos. Acho que ele vai vir aqui direto igual um monstro. Deixa eu aproveitar e abrir essa porta aqui. Deixa eu só tomar cuidado com ele. Deixar pelo menos 99%, né? Aí a gente faz o save ali do tiozinho. Cara, se ele tiver no edge, fodeu. Mano, eu não sei nem porque eu não fujo, velho. Tipo assim, o certo seria eu fugir logo de uma vez. Nem como eu não sou cuzão. Pior que ele tá vindo, né? E eu de burro vou ficar. E eu de burro vou ficar. Vou pra outra porta ali, tentar abrir. Tá, deixa eu ver onde ele tá. No edge não foi. Ele tá atrás de alguém. Eu deixei 99% aquela lá. Ele foi atrás da fingimin, velho. Que não tem nenhum gancho. Porque o restante eu podia deixar pra trás. Eu já ouvi tiro. Cara, a porta ali tá 99%. Pra onde eles foram, tá aberto. Cara, eu não sei porque eu sou idiota de ficar aqui, né, velho. É só abrir a porta e ir embora, velho. É só abrir a porta e ir embora. Porém, eu tenho uma tara de querer tomar no cu. É impressionante. Vocês zoaram? Se ela cair, eu vou embora, velho. Não vou tentar fazer save, não. Ah, mas você é pão no cu, louco. Sou mesmo. Sempre que eu faço save nessa porra dessa série. Todas as vezes que vocês viram. Eu fiz save nessa série. Tomei na jabirasca. Então, eu já vou meter aquele louco mesmo. Caralho, mas ninguém vai fugir, não? Vou ouvir um tiro, mano. Cara, o coração tocou. Já abre essa porta. Deixa eu ver onde esse cara tá, velho. Eu tenho arrancada explosiva, né? Eu vou devagarzinho aqui. Qualquer coisa eu uso arrancada. Ele derrubou. Nossa, a Fingming tá lá na casa do caralho, velho. Ela tá lá do outro lado do mapa. É do caralho mesmo. Ah, mano. Eu vou embora também. O problema é que é foda, velho. Eu não queria deixar. Eu fico culpado. Ah, mano. Aí é foda, né, velho? Ah, esse aí morre gancho, né? Cara, eu vou tentar fazer o save. Vai, foda-se. Ah, o cara morre gancho. Cara, acho que é uma boa a gente ir embora, vai. Vambora, vai. Vambora, porque vai que ele tem aquele bagulho que ele coloca lá e o portão fecha. Aí nós tomamos no cu, né? Que acho que é o guardião, alguma parada assim. Bem, pelo menos a gente conseguiu escapar. Ele não teve noed. Deixa eu ver o que ele teve, inclusive. É, ele não teve o noedzinho. Não, não sei, né? Porque ele não enganchou o cara ainda. Mas ok, velho. Tá bom, tá bom. No fim das contas, deu tudo certo. Acho que a galera conseguiu fugir ainda, inclusive. Mas isso aí. Gostei da partidinha. Foi uma partidinha interessante. Vou estar voltando a produzir mais conteúdo do Dead by the Light. Quero começar a trazer também live de novo. Será que tá rolando livezinha de Dark Souls, tá? Link na descrição. Acompanha lá as lives. Mas é isso. Um grande abraço. Fui, meus nobres.